Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? A gente tem um mercado maravilhoso pessoal, a gente tem o Bitcoin dominando quase 60% de todo o mercado e subindo essa dominância, por isso que você não tá vendo a sua altcoin, a sua memecoin preferida explodindo na alta de fato. O mercado tá com 2 trilhões 910 bilhões de dólares, 269 bilhões de volume nas últimas 24 horas e olha que o volume caiu 24%, volume brutal, e aí você tem o índice de medo e ganância na posição 59 enquanto o Bitcoin ainda tá dominando todo o mercado, está todo mundo esperando o início da altseason chegar, tá? Então a gente tem muita informação de mercado, muita coisa acontecendo, muita coisa aí pode fazer com que o mercado ainda vire pra alta mais forte já tem criptomoedas aí subindo 200% hoje, penúltiples, nem conheço pessoal mais deve ser outra memecoin da massa aí, sua IOS Network, muita coisa já subindo 70%, 60%, 70%, 80% aí enquanto o Bitcoin tá subindo também, tá pessoal? Então fica ligado em quais são suas criptomoedas favoritas que a gente tá esperando chegar às médias móveis pra ir lá nos 98 mil dólares, 99 mil dólares, onde é meu alvo, aí sim a gente entra em pullback, tá? Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Nós estamos em sobrecompra desde que rompemos a máxima histórica no dia 6 de novembro, tá? Os indicadores entraram em forte sobrecompra, óbvio, ou vai vir uma lateralidade, tá? Até as médias móveis chegarem aqui, eu acredito que até a média de 20 chegar ou a gente vai ver um pullback, tá? Até a média de 20 Só que, como o mercado está com muita força compradora A gente tem um candle aqui, se chama candle enforcado, tá? Em um topo, pode ser que a gente tenha aí um possível pullback também Tudo dá indício de que em algum momento a gente vai ter algum pullback Eu estou esperando esse pullback, tá, pessoal? Provavelmente ou vai ser guiado pela média de 8 Ou se as duas estiverem muito próximas, dá um toquezinho na média de 20 Mas a continuidade é de alta Eu continuo com o meu alvo de semanal, de rompimento Que são os 99 mil dólares, tá? 98 mil dólares ali Essa região é uma questão de ajuste de topo Mas essa seria a região aí de alta do Bitcoin De alvo, pelo menos, do semanal A gente já chegou a testar o 61.8 de Fibo, tá? E agora está brigando aí entre o 61 e 50 de Fibo Acredito que na próxima semana O preço do Bitcoin deva bater essa região aí Dos 98 mil dólares O que é muito, mas muito interessante Para os investidores de criptomoedas Só que o que acontece, pessoal? A gente só vai ter alta Quando essa dominância aqui foi distribuída Essa dominância precisa ser distribuída Para as outras criptomoedas O Bitcoin está levando todo o dinheiro do mercado Então está muito forte o Bitcoin E as outras criptomoedas estão aí Segurando o preço, tá? Então se você tem aí Uma visão geral de todo esse mercado A gente está no Bitcoin Season, tá? E a gente ainda nem entrou na Bitcoin Season A gente está muito longe desse indicador aqui Que indica quando as criptomoedas de fato vão explodir A gente entrou na ganância extrema E fazia muito tempo que a gente não entrava nessa ganância extrema E lembra que eu falei com vocês Que para chegar aos 123 mil Precisava de 5 trilhões de dólares De capitalização de mercado É o que eu acredito, tá? Acredito que o Bitcoin vai fazer no final das contas Aquele gigantesco cap handle E vai entregar esses 123 mil dólares Depois acaba a super tendência de alta, tá? E acredito que a Alt Season deve começar Para os próximos dias, tá? Então meus amigos, preparem-se A gente está muito longe disso ainda Tem muita água para rolar Até o início do ano que vem Normalmente todo janeiro e fevereiro É de forte alta Então vamos ver como é que vai ficar As nossas criptomoedas favoritas até lá Eu sou o Romaro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torne-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que eu não dou recomendações De compra ou de venda Aquele abraço para todos vocês Até a próxima e fui